Yeah, 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 yeah Nike, Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não interessa Nike, Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não interessa Minha tropa de ciclones, analando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira som Não me ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha cabeça Fica frustrado porque essa me inveja Fica muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então eu coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita, ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Eu porto minha peita, minha peita, ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Nike, doze, mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não interessa Nike, doze, mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não interessa